Você está planejando viajar pra uma cidade próxima, mas está sem carro ou não encontrou passagens de ônibus? Então, você precisa conhecer o BlaBlaCar. Vem cá, vem entender esse aplicativo. Ele ajuda a encontrar pessoas que têm carro e estão indo pro mesmo destino que você. Assim, vocês conseguem dividir as despesas de gasolina e pedágio. Muito legal, não é mesmo? E é muito fácil de usar. É só baixar o app na loja de aplicativos do seu celular e se cadastrar com o seu Facebook. Aí é só tocar aqui em Procurar Carona e preencher as informações de onde você está, pra qual cidade quer ir, a data da viagem e quantos lugares no carro quer reservar. Olha só, vão aparecer todas as pessoas que estão oferecendo carona. É só escolher uma pra saber mais informações. Dá pra ver o horário da viagem, descrição, trajeto, tipo de carro e informações do motorista. Depois da reserva, você pode entrar em contato com a outra pessoa pra combinar um ponto de encontro e como vai ser feito o pagamento. Incrível, né? E tem mais! Você também pode dar a carona. É só tocar em Oferecer carona e colocar de onde você está saindo, pra onde vai, data, horário e se a carona vai ter a opção de ida e volta. Depois, é só estabelecer o preço, quantas pessoas pode levar e as informações do trajeto. Prontinho! Agora você não vai viajar sozinho e ainda vai poder dividir as despesas. Viu como a tecnologia pode facilitar sua vida?